No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é. Sem retoques ou maquiagens. A verdade doa quem doer. Na manhã desta quarta-feira, a DERF apresentou o Gleitson Guimarães de Abreu, de 28 anos, acusado de comprar alguns móveis que foram roubados no último dia 29 de julho, no bairro Guanandi, em Campo Grande. Foi interessante que assim que os policiais tiveram conhecimento do furto, foi um furto muito grande, porque levaram todos os móveis eletrodomésticos da vítima, da residência, que era alugada e ela estava mobiliando, mas não estava residindo na residência. Então os policiais passaram a investigar e localizaram o receptador, que comprou todos esses móveis, muitos móveis, e é tudo novo, foi comprado recente, e o preço foi muito baixo. E essa nota também foi furtada junto com os móveis. O autor foi lá, furtou os móveis e as notas fiscais. O receptador foi autuado em flagrante, um dos autores do furto foi indiciado e foi liberado, porque não houve flagrância. E o outro está no presídio, nós vamos trazer ele para cá para indiciar, e nós vamos atrás de mais pessoas também, porque deve ter mais participantes pelo número de produtos furtados. Pelo furto, foram autuados Joilson Silva de Albuquerque, 30 anos, e Fábio Pereira Maciel, de 32 anos. Joilson foi indiciado e Fábio está preso por ter envolvimento em outro crime. O acusado de comprar os móveis, Gleidson Guimarães, diz que não desconfiou que os móveis eram roubados, porque estavam com nota fiscal. Não, porque ele passou direto em casa, né, que isso daí, ele disse que estava sobrando. Ele passou lá, ofereceu? Ele passou lá primeiro, chamou o Joilson para ajudar ele a carregar os móveis, que ele tinha ganhado uma casa do sogro dele, no Noroeste, e estava mudando. Aí, pegou e me vendeu uma mesa daquela ali, que eu não sei nem o valor. Para mim, não está muito caro, porque eu não sei o valor de loja disso daí. E está com a nota fiscal na mão. Precisava urgente de mudar da casa, que está entregando o contrato. Eu já peguei carro que eu paguei 5 mil reais aí, fui vendir por 800 na ocasião. Então, não tem como eu desconfiar. A precisão faz a ocasião. Em nenhum momento você desconfiou? Em nenhum momento eu desconfiei, que é furtado, porque ele está com a nota fiscal dos produtos na mão. E não foi todos esses produtos estar na minha casa, não. Era a mesa, a raquezinha de centro lá e o fogão só. Quanto que você pagou? 200 reais. Em tudo? Em tudo. A mesa, o fogão e a raquezinha. Não desconfiou que estava muito barato? Não desconfiei, que nem eu estou falando para você. Eu já comprei ali do PC, ali na Treve Imburuçu, ali, um Verona, por 5 mil e 200 reais. Numa precisão, fui lá e vendi por 800 reais. Gleidson já possui passagem por tráfico de drogas e furto. Dani Nascimento, para o HNews, a sua TV na web. No quadro policial, os bastidores do submundo do crime. A notícia como ela é. Sem retoques ou maquiagens. A verdade doa quem doer. 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 Obrigado.